Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com um Drone. Eu me amarro, eu sou apaixonado pelas paisagens serranas. E aqui, neste lugar mágico, onde as araucárias são as grandes rainhas, as grandes estrelas da paisagem, aqui eu me sinto em paz. E é aqui, meus amigos, neste lugar magnífico que o Drone DJI Mini 2 vai fazer um passeio no dia de hoje. Em primeiro lugar, eu quero convidar a todos vocês para se inscreverem neste canal, para deixar um like aqui para este vídeo, para assistirem aos demais vídeos do canal, para me seguirem lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E também quero dizer o seguinte, que este vídeo aqui foi feito na mesma época que os vídeos da minha série especial sobre paisagens de Urubici. Lembram? Cinco vídeos que eu fiz em Urubici mostrando a catedral, as paisagens rurais, mostrando o hotel onde eu fiquei hospedado, etc. Tá aí, dêem uma olhada lá no canal, vou deixar um card aqui. Voltando de Urubici, eu parei para almoçar e para conhecer este lugar fascinante que fica na cidade de Bom Retiro. Ora, meus amigos, onde eu estou hoje? Eu estou na Fazenda Bom Retiro, que é a sede, que é o lugar onde fica a Vinícola Tera. Meus amigos, meus amigos, eu sou obrigado a dizer que esta paisagem aqui é uma das mais belas que eu já vi neste mundão de meu Deus. Vejam só isso aqui. Não só a paisagem, o entorno, as araucárias, o verde, mas esta fazenda, esta propriedade que pertence à família Freitas. Vou contar uma breve história para vocês. Existia um grande empresário catarinense lá de Criciúma, o senhor Manuel de Lourde Freitas, que sempre foi um grande entusiasta e um grande pioneiro dos vinhos. E ele, há muitos anos, comprou esta propriedade aqui e comprou também outras propriedades na Serra Catarinense e sempre teve o sonho de construir vinícolas. E ele construiu, de fazer o próprio vinho. E ele construiu lá em São Joaquim, uma vinícola muito importante, que é a vinícola Vila Francione, ou Vila Francione. E na mesma época, comprando terras aqui no município de Bom Retiro, ele também começou a plantar as uvas aqui. As uvas aqui são plantadas desde o ano de 2002. E no ano de 2013, o filho, um dos filhos do Manuel de Lourde, Lourde Freitas, criou, fundou a vinícola Tera. Mas por que Tera? É porque a sua mãe, a mãe deste rapaz e a esposa do senhor Manuel de Lourde Freitas, chamava-se Teresinha, Teresinha Borges de Freitas. E o nome da vinícola foi dado em homenagem a esta matriarca da família, a dona Teresinha Borges de Freitas. Por isso que este lugar aqui se chama Vinícola Tera. Então eles construíram essa propriedade, que fica na cidade de Bom Retiro, como eu falei, a 134 quilômetros de Florianópolis. Cidade de Bom Retiro, que é uma das portas de entrada da Serra Catarinense. Você vem de Florianópolis pela BR-282. Aí quando chega em um determinado ponto ali, pega à esquerda, segue a rodovia SC 110. Primeiro chega em Bom Retiro, depois chega em Urubici e se você seguir reto toda a vida, vai chegar em São Joaquim. Esta região é belíssima. E aqui, em Bom Retiro, é que fica esta fazenda que tem o mesmo nome da cidade, Fazenda Bom Retiro, que abriga a vinícola Tera. Tem muita coisa para ver aqui, meus amigos. Vejam só, não apenas as araucárias, mas também esses lagos. É lógico que as plantações de vinho, as parreiras. Aqui existem uvas de diversos tipos. Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Franc, Syrah, as grandes castas, Malbec, Sangiovese, todas mudas vindas da França e da Itália, mudas certificadas, mudas de excelente qualidade, que ficam aqui entre esta paisagem, entre as araucárias. É uma coisa muito linda isso aqui, meus amigos. Eu estou muito empolgado em poder mostrar isso aqui para vocês. Então, na volta daquela minha viagem a Urubici, eu parei aqui para conhecer esta propriedade e para almoçar aqui. Sim, temos aqui um restaurante chamado Tera Wine Bar. E nesse restaurante, você tem almoços e jantares fabulosos. Vou até deixar aqui embaixo o telefone de contato, o WhatsApp do restaurante. E dizer também que ele funciona nas quintas-feiras à noite e nas sextas, sábados e domingos para o almoço. É um almoço realmente muito bom. É uma comida de excelente qualidade. E é lógico que para acompanhar esta comida, você pode tomar vinhos exclusivamente da vinícola Tera. E não faltam opções, espumantes, vinhos brancos, vinhos tintos, todos eles de qualidade indiscutível e com garrafas belíssimas. Olha, é de babá. É uma coisa impressionante a qualidade, o esmero, o capricho que esse pessoal tem. É só a gente olhar aqui para a propriedade em si que a gente já vê que o negócio é caprichado. Todas as construções aqui desta propriedade foram desenhadas por um arquiteto italiano chamado Mário Casamonti, que é o mesmo arquiteto que fez as construções da vinícola Antinori lá na Itália, uma vinícola famosíssima. Então, os projetos aqui são de autoria deste arquiteto italiano e os lugares são refinados. É tudo muito bonito. Existe aqui também uma pousada com 18 habitações, com capacidade para 18 quartos. Também altíssimo luxo, daqui a pouco vai aparecer. É muito bonito. É um espaço que também é usado para eventos, para casamentos. É um lugar sensacional. Quando eu fui ali, eu apenas conheci o restaurante. Existe também, além da pousada e além do restaurante, existe a visita guiada. Você pode fazer nas quintas, sextas, sábados e domingos. Você tem que ligar, tem que agendar também. Mas você pode fazer essa visitação e degustar os vinhos também. Lógico, tem um preço, você paga lá, mas depois tem acesso a todos os segredos da vinificação e as instalações. Eu sei que alguns dos vinhos, pelo menos, as uvas são cultivadas aqui, mas o processamento em si, a vinificação, é feita lá em São Joaquim. Lá nas instalações da vinícola Villa Franchione, que pertence aos mesmos proprietários aqui, a família Freitas. Olhem só a pousada. Tem uma piscina linda, um grande espaço ali, tem uns chalés pela propriedade. Não é tudo aqui, não. Não é só esse espaço aqui, não. Tem uns chalés. É um lugar que você pode ter ambientes românticos. É muito bacana. É muito bonito. Uma coisa de altíssimo, altíssimo gabarito. E o que mais? O que mais? O que mais? Aliás, a cidade de Bom Retiro é um destino ainda pouco explorado aqui pelo turismo, mas é um lugar riquíssimo em belezas naturais. Ali, em Bom Retiro, temos o Morro da Boa Vista, que é o ponto mais alto de Santa Catarina, do estado inteiro, com 1.827 metros de altitude. Bom Retiro tem várias pousadas rurais, tem cachoeiras incríveis, tem canyons, onde você pode andar por um rio, assim, com paredões de pedra dos dois lados. Olha, é coisa impressionante. Você que tem interesse em conhecer a Serra Catarinense, pesquise, dê uma olhada, porque você vai encontrar paisagens belíssimas em Bom Retiro. Aqui, esse lugar, esse teto aqui, é o restaurante. Ele fica bem do ladinho da pousada, assim, um pouquinho, num patamar um pouquinho mais baixo. E ali é o restaurante, é o Terra Wine Bar, ali que são servidas sempre as refeições. Agora o drone, dê uma olhada por ali, viu as araucárias, viu as videiras, as plantações de uvas, viu os lagos. E agora vejam que bacana, né? Eu levei o drone DJI Mini 2 até a entrada da propriedade. Aliás, eu até deveria ter colocado esse take aqui lá no começo, mas eu estou colocando aqui na ordem em que ele foi filmado. Olha o que diz ali, Fazenda Bom Retiro. Olhem que lindo esse logotipo, né? Fazenda Bom Retiro e embaixo Vinícola Terra. Então, eu fiz aqui os movimentos com o drone como se ele estivesse entrando ali na propriedade. Então, fui até lá o portal, aí, virei ele para trás para ver se não estava vindo ninguém, nenhum carro. Vamos ver ali, ali também tem outra estradinha, então não vem nada de lá. Agora podemos entrar, então. Vamos abaixar aqui, estamos entrando na Vinícola Terra. Mas esse gesto de entrar na Vinícola Terra significa, meus amigos, que o vídeo está acabando. Foi um prazer, foi uma satisfação mostrar essas incríveis paisagens aqui para vocês. Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Convidá-los, é claro, para assistir aos demais vídeos. Especialmente os vídeos que eu fiz em Urubici, vou deixar o card já está aqui. E também para assistir aos demais vídeos aqui do canal OJG Voando com o Drone. É isso aí, meus amigos. Fazenda Bom Retiro e Vinícola Terra, na cidade de Bom Retiro, Santa Catarina. Quem puder conhecer, quem puder visitar, que vá, porque não vai se arrepender. É um lugar muito bonito. Valeu! Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.